Eita! Que isso, cara? Que isso? Que cadeira é essa sangrando, mano? Que isso, mano? E aí, galera? Beleza de Natar com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e vocês estão ligados que o Michael passa por um momento muito difícil ali na sua vida. Onde a sua família amada, os seus filhos e sua esposa acabam saindo de casa e indo embora, certo? Foi embora, foi embora, partiu, deixou ele só. E como vocês podem ver aí, olha a situação do homem. Está bebendo demais. Mas, cara, perdeu a noção da situação. E, enfim, mano. Espero que ele consiga aí reatar com a sua família. Mas, está lá, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vai dar merda. Isso aí vai dar uma alucinação. Vai dar um... Mano, vocês estão ligados, né, velho? Vocês estão ligados. Enfim, bom. Se você joga o GTA V online no PC, Precisa de grana, vai aqui na descrição, galera. A ShakeMods resolve o seu problema financeiro, certo? Saiu a motoca voadora, Saiu a nova base imóvel dos caramba, Com míssil, E outras coisas mais vão sair aí. Se você... A boate. E se você está sem dinheiro para investir nisso daí, ShakeMods resolve para você, beleza? Paco de 750 mil até 20 bilhões. Muito bem, tem para antiga geração. Playstation 3 e Xbox 360. Caraca, mano. O que está acontecendo, velho? Eita. Meu amigo. Meu amigo. Olha a situação do Mike, mano. Eu vou botar... Vai dormir, velho. Ele vai dormir. Está tarde de noite? O que aconteceu? O que aconteceu? Caraca, galera. Caraca, onde é... Caraca, onde ele acordou, velho? O que é isso? O que é isso, velho? Onde é que eu estou? Maluco, ele caiu na sala. O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui, velho? Eita. Levanta. E aí, galera. Nossa, ele caiu de novo. Agora está na frente da casa. O que está acontecendo? Levanta, Michael. Caraca, o que está acontecendo, mano? Meu Deus, entrei na casa. Caraca, velho. Que bagulho doido. Olha o Jimmy. Jimmy. Eles voltaram. O que é isso, cara? E está tudo sangrando, galera. O que aconteceu com você, Jimmy? O que aconteceu com você, cara? Alguém te feriu? Caraca, mano. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Tracy, cadê a Tracy? O que essa faca está fazendo aqui, mano? Que isso? Meu Deus, a luz apagou Que que é isso, cara? Que que aconteceu aqui, galera? Nossa, mano Caraca, manda, manda Eita Que isso, cara? Que isso? Que cadeira é essa? Sangrando, mano Que é pra... Que isso, mano? Quem é esse? Meu Deus do céu, cara Isso Que? Cara, o time me ataca Mano Que que tá acontecendo? Ele me atacou Apareceu no hospital Caraca, velho Que bizarro Ele era um fantasma Vocês perceberam? Galera, eu voltei aqui O que aconteceu, velho? Caraca, lá, velho O espí... O espírito do Jimmy Tá acontecendo nessa casa, mano Ei, Jimmy Que isso, velho? É um espírito Nossa, velho Cadê a Amanda? Quem é essa? É a Tracy Tracy Ei, sumiu Ela sumiu Caraca, o que aconteceu, cara? Ei, Jimmy Que? Que? Caraca, mano Amanda Se enforcou É o espírito dela aqui Que isso Meu Deus do céu Corre, galera Corre Corre Caraca, velho Eu tô olhando pro céu Que maluquice é essa Mano Que que ele fumou, velho Que que ele bebeu Meu amigo Caraca, velho Amanda tá ligando Acordou? Caraca Cadê? Cadê a cadeira? Amanda? Caraca, mano Será que era um sonho? Deixa eu lá na garagem Caraca, galera Era um sonho, velho Meu amigo Cadê a Amanda? Não tá em casa Caraca, que susto Nossa, mano Bom, galera Foi um sonho, velho Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui Tchau